Nós, presidente, sabemos que as redes sociais passaram a ocupar o lugar de destaque. Isso é a era Bolsonaro. Eles, através de sistemas articulados, de bots, de robôs e tal, passam a atacar as pessoas de forma desqualificada. E é uma rede unificada para fazer isso. Mas nós não temos medo nisso, não. Nós não temos mácula, nós não temos nenhum histórico que prejudique os pontos. Nós temos décadas de defesa dos interesses dos trabalhadores nessa casa. Sabemos o que estão fazendo. O desespero bateu, porque eles sabem que na briguinha interna deles, pelo gênero e pelo sexo, eles podem perder a medida provisória 871, que é mais um massacre sobre os trabalhadores. O pessoal entrou no STF com mandado de segurança para que voltar para a Câmara a MP 871, aquela que criminaliza os pobres e a pobreza. E o ministro Marco Aurélio foi o escolhido para relatar, eliminar, que pode sair hoje, anulando a medida provisória 871, porque foi feita uma bandalheira, uma falcatrua, uma ilegalidade, uma irregularidade, que foi recusada a ser feita aqui pelo presidente da casa, deputado Rodrigo Maia. Quando eles quiseram trocar no cadastro do cidadão, nome, endereço, gênero, como estava escrito, por sexo, sem ter essa palavra para poder modificar, tanto que o presidente da casa falou, vou encerrar os trabalhos e ia vencer a medida provisória. Aqui eles aceitaram isso. Quando chegou no Senado, há três horas de vencer o prazo, eles resolveram que iam fazer uma emenda de redação, como queriam aqui na Câmara. E lá eles conseguiram colocar a emenda de redação. É ilegal, irregular, porque muda o conteúdo. Mas o principal é isso. É que agora eles estão nas redes nos atacando, ao pessoal e a ex-parlamentar, dizendo que a gente não quer combater fraudes. Eles que não combatem fraude. Os fraudes começam, sabe aonde? Nos gabinetes dos filhos e do presidente da República. Nos laranjas, nos milicianos. Tem uma falcatrua na corrupção dentro dos gabinetes. Ministro do turismo, continua laranja, é acusado, não sai daqui. Está lá nomeado como ministro. E a presidente, a líder do governo, o deputado Joyce Hasselman, entra na polêmica. Ela que vive brigando entre eles mesmo, como o major Olímpio, que ontem à noite, entrou na polêmica dizendo que a gente, junto com os sites da extrema direita, o antagonismo, o antagonista, ou o deputado Kim, dizendo que não tem problema nenhum, não houve nenhuma modificação relevante. Mas estão desesperados. Eles estão gravando direto, atacando. E a milícia digital bolsonarista, que funciona com robôs, está a toda velocidade estimulada pela líder do governo, pela líder, eles esqueceram que eles não fazem mais filminhos. Eles são líderes, governam o país. Então, eles querem continuar com essa lógica para estimular esses que só usam epítetos, canalhas, como o presidente da República, lembram? É aquilo, é em cima de fake news que eles ganharam as eleições, mas agora não. Essa medida provisória, deputado presidente Rogério Corrêa, é para atacar o direito dos pobres. Esta medida provisória 871 precisa cair. O ministro Marco Aurélio precisa dar a liminar, porque ela foi feita em cima de uma ilegalidade. E nós sabemos por que eles estão desesperados. Porque o ministro Marco Aurélio costuma dar algumas liminares independentes, não acovardadas. Então, eles entraram de sola. A líder do governo, os líderes, quero relembrar, a deputada Simone Debit, lá no Senado, deputada, senadora governista, advertiu. Isso aqui é uma ilegalidade, isso aqui proporciona a judicialização. A senadora Mara Gabrilli falou a mesma coisa. Gênero e sexo são duas coisas diferentes. Isso aqui é intolerância, ódio, entende? Mas eles não quiseram ouvir, eles quiseram passar tudo. Tudo que prejudica os trabalhadores, como a pensão por morte, que agora não vale mais a União Estável testemunhal, só documental. Documental quer dizer, cara e burocrática. As pessoas que mentem, entende? Estão sujeitas a processo. Para combater fraudes, existe a lei penal. A lei penal está aí para isso. Qualquer fraude no INSS deve ser penalizado. Agora, por que eles estão fazendo isso? Para criminalizar o pobre, o trabalhador, a viúva brasileira. E eles sabem que só aqui no Congresso Nacional, 46 senadores e deputados devem ao INSS e vão votar a favor da reforma. Aqui dentro. Que os empresários devem bilhões ao INSS. Mas eles não vão atrás. Eles vão atrás do pequeno. Isso é que se chama criminalizar a pobreza. Por isso o pessoal entrou no Supremo Tribunal Federal. E por isso nós estamos aqui para dizer, quem defende os ricos são vocês. Vocês defendem os ricos. O governo Bolsonaro é o governo dos ricos. É o governo dos que ganham muito. É por isso que o senhor Paulo Guedes é um banqueiro fazendo reforma da Previdência. É um especulador financeiro fazendo reforma da Previdência. E eles prometem milagres, como foi a reforma trabalhista. A reforma trabalhista vai gerar milhões de empregos. Mentira! Está aí o desemprego. Está aí o desalento. 29 milhões de trabalhadores brasileiros. A mesma coisa vai ser a Previdência. Eles vão destruir a Previdência pública no nosso país. Atingir os mais pobres. Quem vai pagar a conta é quem está no INSS. 850 bilhões sairão dos segurados do INSS até o teto. E eles sabem disso. Mas continuam falando que vão atacar privilégios. Eles não atacam privilégios. Atacam e criminalizam a pobreza. Esperamos que o ministro Marco Aurélio desça a liminar e a gente derrube a 871. Obrigado. Obrigado.